Música Música Bangunlah wahai pemuda Mari rapat dan barisan Jadilah pejuang sejak Siap mempulingkan setiap tirani Mari kobarkan api Dari jiwa kita yang suci Tuh membebaskan negeri ini Dari tangan-tangan serakah Ayo berseru Bersatu rakyat Pasti menang Ayo berseru Bersatu rakyat Pasti menang Jadilah Hari ini Kita Kau muda yang berpikir Seperti Tidak sebar Tidak sebar Tidak sebar Tak Jadilah 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 Tidak sebar Tidak sebar Tetilah Ayo Jadilah A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A gente vai subir, que não vai subir! A gente vai subir! A gente vai subir, a gente vai subir! A gente vai subir! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é isso aí, não é? Não, não é? Você não é mais nada, é? Não, não é? Não, não é? Eu tenho que ver esse jogo aqui, sabe? Eu não sei mais nada, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri